Sempre estarei aqui pra ti Vou estar contigo até ao fim É uma promessa que te faço Terás sempre o meu abraço Até que a morte nos chupare Apareceste na minha vida quando só cria loucura Tudo o que eu queria era uma dama com postura Ao longo destes anos me provas que estás na altura Deus te pôs no meu caminho és a minha cura Mas eu quero te fazer uma confissão Nunca pensei que eu dominasse meu coração Me provas que em ti podia acreditar Todo o teu esforço quero mais bondurizar Ai vou aumentar a nossa chama Porque eu quero que tu sejas minha dama E quando vamos para a cama Vamos fazer, vamos fazer o nosso programa Os nossos filhos estão a vir Jerusalém Pensa nos nomes, vamos ter boi de neném Nenene 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 Sempre estarei aqui pra ti Vou estar contigo até ao fim É uma promessa que te faço Terás sempre o meu abraço Até que a morte nos separa Chepare Chepare Ai, vou aumentar a nossa chama Porque eu quero que tu sejas minha dama E quando vamos para a cama Vamos fazer, vamos fazer o nosso programa Os nossos filhos estão a vir Jerusalém Pensando os nomes, vamos depois de neném Sempre estarei aqui pra ti Vou estar contigo até ao fim É uma promessa que te faço Tira sempre o meu abraço Até que a morte não separe Sempre estarei aqui pra ti Vou estar contigo até ao fim É uma promessa que te faço Tira sempre o meu abraço Até que a morte não separe Sempre estarei aqui pra ti Vou estar contigo até ao fim Até que a morte não separe Sempre estarei aqui pra ti Vou estar contigo até ao fim Até que a morte não separe Separei aqui pra ti Tira sempre a morte não separe Tira sempre a morte não separe Tira sempre a morte não separe